E agora tem a Takamuai também, né? Da Academia Takamuai. A Academia Takamuai. Aqui a taca é garantida. Chute no pé do ouvido. Chute na boca do estômago. Chute nas costas. E muito mais. Os ensinamentos de sua carga do casal Takamuai. No final do aprendizado você se tornará o mestre Zagat do Street Fight. A Academia Takamuai. Aqui a taca é garantida. Aqui a taca é garantida. Ai meu Deus, isso é terrível. Aqui a taca é garantida. Isso aí pessoal é da Academia Nakamuai. Do professor Fabrício, professora Carol. É o projeto Nakamuai. E tá aí eu coloquei também na descrição. Pra quem quiser ajudar o projeto. Tem os campeões lá de Fortaleza. Ceará. E é um projeto muito sério. Mas o que eu acho muito legal é que eu não consigo fazer nada sério. Tem que fazer esculhambado pra chamar atenção mesmo. Mas é um projeto muito sério que resgata aí. Pessoas de situação de risco. E também coloca os atletas. E pessoas que talvez vocês nem imaginassem que são atletas. E não conhecem atletas de potencial olímpico. Eu sei que o Muay Thai não é um esporte olímpico. Mas eu tô falando de potencial olímpico. E assim, eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo. Porque eu tô fazendo muita propaganda. Mas pô, se lasquem, gente. São pessoas que eu tenho que fazer a minha parte. Que são pessoas que eu tenho que ajudar. Eu me comprometi a ajudar. E a Laurinha. E eu me comprometi muito com o professor Fabrício Mota Nakamuai. Que é... E a professora Carol. Que são duas pessoas incríveis que tem um projeto. Que é o Adote um Atleta. E o projeto Nakamuai. E eu tenho por obrigação mesmo. Não é por obrigação de não querer ou não gostar. Mas é uma obrigação moral. De dar apoio. Porque eles seguram essas pontas aí sozinhos. Então, eu pedi, eu e o Rick. A gente comentou com eles. Que eles fizessem um projeto no Apoia-se. Um site no Apoia-se. Sei lá como é que fala. Com esse projeto Nakamuai Adote um Atleta. Então tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou colocar o áudio da professora Carol. Tá aí, ó. Projeto Nakamuai Adote um Atleta. Gente, ouçam com atenção o que a professora vai falar. Porque cada pessoa dessas que você ajuda. Você tá ajudando no mínimo mais cinco pessoas. Que é a família dessas pessoas. E você vai tá fazendo com que essa pessoa, esse atleta. Ele tenha uma... Ele siga a carreira. E tenha... Deixa eu achar a palavra. Mas ele tem aí um curso definido. Mais definido ainda do que eles programam. Pra vida deles. Que é o esporte. E eu apoio toda e qualquer empresa que apoia esporte. Ou pessoas que apoiam esporte. Então eu vou colocar aqui o áudio da professora Carol. E eu faço questão que vocês prestem atenção. Quem puder apoiar. Eu sei que é muita pedança. Mas eu não tô nem aí. Vou pedir. Eu tenho mais de 120 mil inscritos. Por que que eu não vou pedir? Eu vou pedir sim. Vamos nessa. Professora Carol. Do Projeto Nak Muay. Esposa do Professor Fabrício. Oi, Tio Chico. Tudo bem? Aqui é a Carol. Tô virando quase garota propaganda do Projeto Nak Muay. A gente fez o apoio, sim. A gente apoiou um pouquinho. Mas a gente conseguiu fazer, tá? Galera, quem puder ajudar o Projeto Nak Muay é a partir de 5 reais. Vai colaborar muito, muito com o desenvolvimento do Projeto e dos meninos. A gente tem que pagar aluguel todo mês. O material também não dura muito. Porque como a gente trabalha com atleta, os aparadores estouram. Entendeu? É, parece mentira, né? Mas não é. Os aparadores estouram. E as luvas se acabam. Os shorts se desgastam muito rápido. E a gente queria muito poder dar pelo menos um lanche durante o treino para os meninos, sabe? Então, gente, se vocês puderem ajudar, para a gente vai ser maravilhoso, tá? Tio Chico, eu agradeço muito, muito essa sua delicadeza de estar sempre falando no canal do Fabrício Mota Nak Muay e no Projeto Nak Muay. Para a gente é muito importante, super importante, tá? Deixo aqui um beijo para todo mundo do canal. No meu nome, no nome do Fabrício e dos nossos meninos. Cheiro! E aí, professora Carol? Gente, ela é genial, professora Carol. Genial. Assistam a live que eu fiz com o professor Fabrício Mota e a professora Carol. Tem mais aqui um tempinho, peraí que ela vai falar mais alguma coisa. Tio Chico, e como não tem como, no momento você vir até a gente, a gente está indo até você. Olha aí o vídeo para você conhecer um pouquinho mais dos meninos. Pronto, vou colocar aqui agora. Presta atenção, vocês vão acabar. Daí, ó. Cara, que legal. Espera aí que eu vou colocar aqui na tela cheia. Gente, presta atenção. Olha que legal o som que a... Eu não sei se... Quem é essa atleta? A Lulu. É a Lulu. Gente, não é brincadeira. Olha isso aqui, galera. Eu fico doido. Vamos lá. Eu fico doido. 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 Aplausos 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 Pessoal, não vou ter como botar toda a luta, mas tá aqui. Eu vou colocar o link do projeto Nakumuai. Deixa eu só ver aqui. Eu vou colocar o link do projeto agora. Peraí. Vou colocar aqui agora. É apoia.se. 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 Adote um atleta. Genial. Um nome genial. Ficou ótimo. Fácil. Tá aqui, ó. Apoia.se. Barra. Adote um atleta. Tá? E muito obrigado. Gente, tá com nenhum apoio. Zero pessoas apoiando. Zero. Tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem ver essa luta completa, tá lá na capa do projeto. É apoia.se. Barra. Adote um atleta. Genial esse nome, tá? Vai ficar bem fácil de entender, de lembrar. Então tá aí. Adote um atleta. Que é o projeto Nakumuai. Tá certo? E eu vou estar sempre apoiando aqui. Sempre. Sempre. Estarei sempre aqui. Meu intuito realmente é ajudar esses atletas aí. Então vamos lá. Vamos ver quem vai começar aí ajudando, apoiando. Sempre é bom a gente apoiar o esporte, né gente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto